Seja bem-vindo a mais um vídeo tour. Hoje eu tô aqui numa casa que eu vou te mostrar, uma casa totalmente reformada, realmente pronta pra você entrar e morar. E lembrando que todas as informações e link pra falar comigo é aqui na descrição desse vídeo. Então aqui é o portão de entrada principal da casa. Aqui logo na entrada você tem a área de lazer. Você tem a piscina, tem essa cascata, ela também tem um gilete, tá bom? A noite o que você consegue perceber? Mas ela tem, deixa eu ver se tá acesa ou não, tá apagado. Aqui tem chuveirão, churrasqueira. E a área gourmet, né? E a pia. Você vê que ela tá toda reformada, novinha, novinha em folha. Acabou de ficar pronta. Tem um ótimo espaço, tanto aqui no térreo quanto no andar de cima. Você tem uma piscina de um ótimo tamanho, né? Até pra você cuidar também. Ali é a garagem. Mas vamos aqui pela entrada. Tem essa varanda na entrada principal. Aqui é a sal da manhã. São 11 horas da manhã agora. Aqui na sala você tem integrado a cozinha. Tem uma bancada. Bancada que se coloca aqueles banquinhos altos, né? Filho americano, mas é integrada na verdade a cozinha com a sala. Olha só que linda essa cozinha também. Ela já vem aqui com um pouco top. Você coloca a sua geladeira aqui. Coloca os armários. Tem um ótimo tamanho também. É uma casa bem espaçosa. Tem tamanho ideal. Para que você tenha espaço. Fique cômodo. Mas também nada assim enorme. Que dê muito trabalho, né? Aquela cozinha enorme. Aquela piscina, área de lazer. Que você acaba nunca usando. Acredito que aqui você e sua família vão aproveitar bastante. Inclusive, por quê? Aqui no térreo nós temos dois quartos. Então, isso é muito legal para quem tem alguém na família que não pode ficar subindo, descendo escada. Então, uma casa desse porte. Com dois quartos, não é um não. São dois no térreo. É muito bom. Aqui a janela dá para a área da piscina. Vamos olhar aqui o outro quarto. Esse aqui. Esse aqui já é para a lateral. Não é para a frente. E o banheiro social. Uma coisa interessante que eu estou vendo. Desculpa o cachorro, gente. Mas tem que gravar assim mesmo. O que é muito legal também é que o teto. O pé direito é bem alto. Olha só como é alto nesse banheiro. Que dá bastante amplitude no seu imóvel. É um ótimo tamanho esse banheiro também. Aqui você tem terceiro quarto. Terceiro quarto, também de frente. Você tem essa parede com esses nichos, né? Com essa estante embutida. E esse guarda-roupa. E esse guarda-roupa. Ótimo. Guarda-roupa também. De gavetas certinhas. Não está com cupim. Nada disso. Ótimo. Perfeito. Aqui esse outro quarto. Ele dá para a lateral também. E tem essa janela aqui. Eu vou mostrar para vocês. Que dá para essa área de... É uma área. Você pode aproveitar, mas é porque ela dá acesso à caixa d'água. Mas você consegue aproveitar aqui também para fazer um jardinzinho, uma horta. Achei esse quarto aqui bem legal. Você pode fazer um quarto... Aqui você pode fazer uma área de estudo. Ou uma área com closet também. Que é bem ventilada. Só que você coloca a sua cama. Olha o tamanho certinho. Então, seu quarto quarto. E aqui em cima tem mais um banheiro. Também bem grande. Todo novinho. Um janelão também. Dá para a frente, tá? Da casa. Bem grande esse banheiro. E aqui é o quinto quarto, né? O quinto cômodo. O cachorro do vizinho latindo. Mas esse cômodo aqui, esse quarto, ele dá acesso a essa área. Que você pode deixar como uma área privada, né? Bem legal aqui. Pode colocar, de repente, chuveirão. Colocar aqueles imóveis bem bonitos de área externa. Fazer uma área privada desse quarto. Ou, como tem bastante quarto, aqui você pode fazer uma sala de TV. Para ter acesso comum, para quem quiser acessar essa área externa aqui da casa. Aqui, ó, é o acesso. Aquele local ali no quarto que eu falei. Tem a ventilação, né? Da casa também. Tem a ventilação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.